Hoje no Minecraft, os youtubers comeram tanto doce que ficaram com os dentes podres Então eles tiveram que ir ao médico, mas chegando lá, o médico era um médico totalmente farsante Ele não sabia nada que ele tava fazendo e queria arrancar os dentes de todos os youtubers Então eu preciso machucar vocês, gente Isso, cura ele aí logo, velho Será que os youtubers vão ficar banguelos? Bora ver essa aventura no vídeo de hoje Nossa, quanto doce, calma aí, esse bolo aqui tá muito delicioso Esse bolo aqui de casamento, quem foi que se casou mesmo? Ah, não sei se eu já peguei o bolo, tem esse aqui de aniversário Nossa, calma aí, tem esse aqui de chocolate com cerejas em cima, também tá uma delícia Ai, pegar mais esses cookies, tem muito doce, uma delícia Olha, tem esse aqui, não vou deixar pra ninguém, aliás, eu tenho que tomar muito refrigerante Porque eu... Calma aí, por que tá me chamando? Oi, calma aí, deixa eu tirar Tô indo, calma aí, moça Nossa, é a casinha Oi, casinha, que foi? Bom dia Você veio pro aniversário? Minha nossa senhora, é o mesmo bicho que pegou você, pegou o Atos Como é isso? O que é isso, cara? Eu não tô entendendo nada, o que aconteceu com o Atos? Ele tá muito feio Nossa, o que aconteceu com ele? Ah, é porque você ainda não se olhou no espelho Não, calma aí, eu tô igual a ele, calma aí, eu vou procurar o espelho agora Calma aí, meu Deus Nossa, vocês estão muito feios, cara O que foi que vocês comiram pra ficar desse jeito? Ué, eu fiquei dois dias comendo doce Porque eu fui pro aniversário ontem, eu peguei tudo de graça Calma aí, deixa eu olhar no espelho aqui, eu não tô entendendo nada Ai, que isso? Nossa, eu não achei O que aconteceu comigo? Olha, eu acho que se eu fazer um quadro com você, você assusta todas as baladas da minha casa Misericredo, o que aconteceu comigo? Por favor, não tô me sentindo bem Não, 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 não O que você tava fazendo, meu podro? Me conta o que você tava fazendo Vem aqui, vem aqui Olha que eu tenho de doce Eu tô, acho que uns dois dias comendo só isso Não comi nada, nem escovo os dentes E o Atos também Nossa, tá explicado Então, cara, é por causa disso Você tá comendo os doces e não tá escovando os dentes Não, 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 tava tão delicinho isso aqui Eu não sabia que acontecesse isso comigo Olha lá, fica tudo ponte, meus dentes Nossa, aí tá fedendo suas comidas Eu acho que elas tão podres Fala isso, que eu vou começar mais um pouquinho, né Porque, ai, por isso que eu disse uma dor Nossa, você tá horrível, cara Não faz isso não, pelo amor de Deus Minha nossa Olha, sabe o que a gente vai ter que fazer com você? Eu vou ter que ficar banguela agora Ferrou, já era Não, vou ter que levar você e o Atos para o dentista Arrancar esses dentes e ficar banguela Não, 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 não Tenho medo de dentista Nem ferrando que isso vai acontecer Tchau, obrigado Não, cara, é lá no dentista Vem cá, vem cá, cara Deixa eu te explicar Lá no dentista ele tem uma pomadinha Que ele passa nas enzivas E você não sente nada Depois você fica falando com a boca Aparecendo que a boca tá mole Ah, tá bom Não vai doer nada, né? Não, não vai doer O máximo vai ser uma picadinha Sim Ó, o que doer em mim É pra doar no Atos Porque ele também é muito medroso E ele... Não, gente Eu não sou mais medroso Nossa, e pra mim você não prometeu nada Não, eu quero dois Big Macs e um Big Novo Claro, você, se você for Eu vou dar pra você um bolo Ah, não, mas eu vou acabar e ser do dentista Eu vou ter que ir com um bolo Um bolo não Eu tenho que ir com uma escova Você tem que dar uma escova Não, mas eu não vou te dar um bolo hoje Eu vou te dar um bolo na semana que vem Ah, tá Beleza Eu quero um bolo bem de chocolate Bem doce, 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 doce Nossa, mas eu vou ter que botar no dentista de novo, cara Vai ser horrível Não, vem comigo Eu vou levar vocês aqui no Doutor Aboblinha Vem cá Quero ver, como é que evita assim, tipo Como é que eu sou viciada em comer doce Por isso que eu não consigo parar, sabe Como é que eu paro? Não pode Ou se você comer doce Já tem que correr e escovar os dentes Senão dá bichinho no dente, cara Ah, não, não, não Dá muito trabalho escovar os dentes, né Isso é muito mais gostoso de ficar comendo doce É, mas trabalho você vai ver Quando você tiver que ir lá no dentista Ele tem que abrir sua boca com a máquina Ah, não Pensando bem Escovar os dentes não é nada mal, né Eu escovo os dentes todo dia, não tem problema não Nossa, mas você tá feia, cara Vou fazer um teste Fica na minha altura É, o que você vai fazer? Olha aqui, ó Nossa Tá fedendo? Nossa, parece que você comeu Nossa, parece que tá com isso podre na boca Nossa, mas não tá tão ruim Deixa eu sentir aqui, ó Nossa Ai, desmaiei Nossa, que infetão Por que ninguém me avisou? Ai, não aguento mais, meu barco Olha da sua boca Você tá com a boca tão podre Que eu tô vendo fumacinha verde sair dela Ai, eu tô sentindo meio tonto Vou ir ao hospital logo, não se quer Vou, onde tem isso aqui, ó Meu Deus Calma aí, não corre não Eu vou ser atendido primeiro Calma aí Não, velha Doutor Boblinha Um minuto Se ele pagar a cara, né Se ele cobrar a cara Não vou não, viu? Ai, cadê ele? Tá primeiro no atendimento E cadê o atendimento? Tô vendo ninguém aqui, não Olá, Doutor Tudo bem, senhora? Oi, Siri Ah, tudo bem Que senhora, cara Isso é uma criança Aqui, ó Eu vou subir aqui em cima da mesa Ih, Siri, corte O que que tá acontecendo ali com aquele menino? Nada, nada, nada Deixa eu te falar, Carla Meus amigos Eles comeram muito doce E não escovaram os dentes Aí eles tão com os dentes tudo podre Tudo podre Deixa eu ver Só dá um passinho pro lado Fala pra ele chegar perto Vem cá, vem cá, filhudo Ah, não, Doutor Eu tô com medo Não fala aqui Olha, o Otis não quer entrar Ele fica enrolando Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhadinha Vou ver, ó Um, dois, três Eita Não, aqui a gente não faz exorcismo, não, gente A igreja é do outro lado da rua Tá me zoando Meus dentes, mano Tá doendo bastante Me ajuda Misericórdia Isso não é uma boca, não Não, deu ruim Isso é muito Olha aqui o outro Olha o outro, Doutor Olha o outro Olha aí Tá me engolir aqui, velho Ela tá com o treco no corpo É a Maria Você aí que tá assistindo esse vídeo até agora e ainda não deixa o like, já faz isso Se inscreve no canal e comenta aí, boca, porque a palavra secreta é essa e você vai ganhar um coraçãozinho E agora, bora pro vídeo Não, cara, o nome disso é doce, doce sem escovar os dentes, fica assim estragado Deixa eu dar uma olhada Vamos aqui, vamos no meu consultório aqui em cima, vem Tá bom Ele é o atendente, ele é o médico, nossa, ele é meio estranho, né, multifunções, pode subir É, 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 esse aqui, sabe o que que é isso? Minha mãe já me explicou, isso é tudo culpa da inflação Ah, é o SUS, né, o SUS é que ele é uma coisa pública, né, você me trouxe no pior médico de outra cidade, vem, Atos Vem lá, olha aqui, vem lá, aqui, ele tá aqui com a tendência Oi, crianças, como vocês estão? Quem são vocês? Ele é maluco, meu, maluco Gente, eu me lembro que você tava atendendo lá embaixo Atendendo? Não, gente, eu não sou atendente não, eu sou médico Eu tô ouvindo a boca, eu sou dentista Meu Deus, essas crianças estão inventando Nossa, deixa a boca na boca desse mina, nossa Não, vai doer, não quero, não quero, não, não, não quero não, vai doer muito Não, não, vem aqui, vem aqui, deixa aqui, deixa aqui Ele na cama Promete-se que não vai doer, por favor Ó, doutor, vai me explicar uma coisa, você acha que tem solução ou você acha que tem que morrer pra nascer de novo? Nossa A gente pode tentar aqui uma das nossas várias cirurgias dentais Mas se não resolver, aí é só nascer de novo mesmo Me ajuda, ai, Vitor, Vitor, tá doendo muito Deita, moço, deita Para de pular esse inimigo O que é isso, o pessoal que é bruto Ô, vagalume, espalha Deita na massa, que eu vou fazer esse ursinho você Gente, só uma galinha na boca dele Meu Deus, mata a galinha Ai, pode que eu falei assim Por favor, espera ele fora, espera ele fora Amor, se quebrou os meus dentes agora É que eu tô bravo, doutor, quero ver de perto Meu Deus Esse doutor não vai ajudar não? Ele vai ficar só aqui conversando? Já se acalmaram? Calma, já se acalmaram? Tá doendo, eu vou me acalmar quando você arrumar isso aqui, tá doendo muito Então, dá inserção, dá inserção, vai Eu tô tentando entender o que que tá acontecendo Você não tá vendo não? Minha cara ruim assim, meu Deus do céu Olha a cara do menino, tá estragada, moço Ai, tá doendo, para Ai, meu Deus A situação tá triste ali Ai, meu Deus Que situação é assim Esse médico é maluco, eu quero ir embora Meu Deus Não, 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 senão eu não recebo Fica aí Ele é maluco Meu Deus do céu, ele pegou uma seringa Você me trouxe no pior médico do mundo, meu Deus Gente, a seringazinha aqui não machuca não Casinha, casinha, olha aqui Você tá vendo o diploma dele? Eu não sei não Tem diploma, tem diploma sim Aqui tá escrito, olha só Ele foi treinado pelo programa de assistência aos dentistas não formados Ai, meu Deus Eu vou sentar aqui Meu Deus Tá, eu sim, eu como incomodo Calma a boca, gente, a boca dele, abre a boca Meu Deus Eu faço pra você ficar de fora Ai, nossa Mas o que é isso? Mas o que é isso? Calma, tá doendo Ai, moço É assim mesmo, é assim mesmo Calma, calma Tá doendo Tá desmaiando aqui, moço Te vai matar o menino Calma, calma Deixa eu ver se tá funcionando Eu quero ficar banhada logo Ai, meu Deus Não É cirurgia É cirurgia A cirurgia tá diferente Cadê a anestesia, moço? Calma, deixa eu dar um retoque final aqui Mensii, ele corte, ó Que que ele vai fazer? Cadê, moço? Tá indo? Calma Tá indo, ai, calma. Nossa, mas porrada tá inclusa também? Não acredito nisso. Calma. Me ajuda, amor. Pronto. E aí, cara? Ó, de novo que saiba de fogo aí, não tá dando certo, não. Você não pode pular em cima da cama, senão eu desmaio aqui. Não, não tô pulando na cama, vai. Ah, isso. Ai, 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 ai. Eu tô do velpudo, eu nunca quero ter meus dentes assim, cara. Nunca mais eu como doce, nunca mais. Não, meus dentes estão blanquinhos, olha aqui, ó. Nossa, deixa eu ver, acho que é uma cara ali, ó. É, tem muitas, tem muitas caras, tem muitas caras, é. Deixa eu ver, calma aí, eu preciso trocar aqui meu óculos pra botar um óculos pra olhar de pé. O Atos ficou lá embaixo, ele correu, cara, eu não pensei que ele não queria, doutor. Não, ele vai ser o próximo, não quero nem saber, eu tô sofrendo aqui. Eu tô te falando, cara, eu tô achando que ele correu, ele deu foda daqui. Deixa eu ver. Meu Deus, ele tá vindo com a senha. Ai, não, aguentam mais. Ai, calma, ela tá meia descontrolada, calma, mas na hora que acertar vai certinho. Ai, 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 ai. Isso, viu, calma, calma. Nunca mais eu quero comer doce na vida, parou. Ai, mãe, ai, pé de cabra, mãe, calma, ai. Toma, calma. Ai, mãe. Isso, calma, mais uma. Pronto. Melhorou, melhorou. Por favor, agora cuspa aqui de ladinho. Eu cuspo, eu cuspo, eu cuspo. Meu Deus, amigo, você tá sem os dentes e tudo da boca. Deixa eu ver, calma aí. Esse aqui já tá bom, doutor. Me sinto a sua flecha. Ai, eu tô melhor, era isso. Ih, ele dá certo, gente. Ele dá certo, bola, cara. Obrigado, ai. É aqui, opa. Calma, 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 olha aqui, ó. Não, eu tô curioso. Você agora, aqui, ó, joguei ali, é pra você. Pega ali o ovo. Pra mim? Pra quem você tá jogando o ovo? Então, agora você vai comer o ovo três vezes por dia, todos os dias, por uma semana. Aí você vai comer o ovo. Não, 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 não. Você vai soltar umas bufas fedolentas, né? Ovo cru? Não, nem não. Cadê o amigo de vocês? Tá por aí, cadê? Cadê o próximo? Deixa eu ver. Atos, cadê você? Cadê? O atos, ele fugiu, cadê? Tá aqui, tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Felicícias, senão eu posso machucar vocês, gente. Isso, cura ele aí logo, meu Deus. Tchau, tchau, tchau.